Olá, boa tarde pra você de casa. Vamos aos destaques desta terça-feira. E a chuva ainda deve seguir muito persistente em áreas do litoral gaúcho. Também a região mais central do Rio Grande do Sul, que vai ter um tempo fechado e garoa. Enquanto a faixa mais oeste terá apenas uma variação de nebulosidade, mas pelo menos não chove mais. O Paraná também deve seguir então com um tempo mais firme. Inclusive, a seca ainda vai predominar sobre boa parte de Mato Grosso do Sul, também Mato Grosso, Goiás, a região do Mato Piba e o norte de Minas Gerais. Em São Paulo, sul de Minas e no Rio de Janeiro, o tempo já deve ficar mais chuvoso e instável. E claro, essa chuva frequente vai ajudar sim na reposição hídrica do solo, especialmente no estado paulista, mas vai atrapalhar então o decorrer ali das atividades de campo. Seguindo com o norte, a chuva continua ainda sob influência daquela zona de convergência intertropical, a Zecite, que vai potencializando então a entrada de umidade no norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e ainda no Amapá. E o alerta vai para a região do Mato Piba, que ainda não recebe chuva, o que vai deixando então a situação das pastagens e também das lavouras ficando cada vez mais secas. E o Agroclima vai ficando por aqui. Até amanhã!